O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molipés ou uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, equilina da dor, morada predileta, na calada ela vem refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser casal da por, vermes imundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer, sem me perguntar, me fez sofrer, eu que me julguei forte, eu que me senti, sereinho fraco quando outras delas vi, se o barato é louco e o processo é lento, no momento deixa eu caminhar contra o vento, que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável, o vento não, ele é suave mas é frio e implacável, é quente, borrou a letra triste do poeta, correu no rosto o pardo do profeta, véi me sai da reta, a lágrima de um homem vai cair, esse é o seu B.O. pra eternidade, diz com mim não chora, tá bom, falou, não vai pra culpa irmão, aí, Jesus chorou. Porra vagabundo, ó, vou te falar, tô chapando, esse da mundo bom de acabar, o que fazer quando a fortaleza tremeu e quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu, repa perna lá, muita calma ladrão, cadê o espírito imortal do capão, lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como um dia, pode o outro dia, sou eu, seu lado direito, tá balado porque cê vem, nego, é desse jeito, turbo mau sonho, quase a noite inteira, acordo tenso, tonto e com olheira, na mente, sensação de mágoa e rancor, uma fita me abalou, na noite anterior, alô, aí dorme, hein doidão, mil fita acontecendo, esse aí, que horas são, meio de vinte, ó, a fita é o seguinte, ó, na esquerona não fã, fita de um milgão, ontem eu tava a midi, CB no pião, com truta firmezão, cê tem que conhecer, cimpan se liga, ele vai saber, de repente, ele fazia até um rap no passado recente, vai vendo a fita, cê na pedida, quanto tempo cê rejam, presta tensão, vai vendo, parei pra fumar um de remédio, com os moleque lá, pá, tá ficando os prédios, um que chegou depois, pediu pra dar uns dois, logo, um patrício, ó, novão e os carai, fumaça vai, fumaça vem, encha pro coco, se abriu que nem uma flor, ficou louco, tava eu, mais dois, tru e uma mina, num pepa, prata, choco, e o mato, ouvi no guina, o bico se atacou, ó, falou o mapa do C, tipo o que? Esse brau aí, é cheio de querer ser, deixa ele moscar, me cantar na quebrada, vão ver se é isso tudo, quando vê as quadrada, periferia, nada, só pensa nele mesmo, montado no dinheiro e cês aí no veneno, e a cara dele, tudo tá, cada um se ocorre, tudo pelas verdes, os mato, todos morrem, eu mesmo, seu cadá, boa numa hora dessa, vou me destacar pro outro lado depressa, vou comprar uma house de boy, depois alugo, vão me chamar de senhor, não por fogo, mas pra ele só a zona sul que é a pá, diz que ele tira nóis, mas a cara é comprar, o que ele quiser, nóis quer, vem, que tem, porque eu não trago pau pra ninguém, e eu só registrei, né, merda de lá, os mano tudo só viu, ninguém falou um ar, quem tem boca fala o que quer pra ter nome, pra ter atenção das mulher e outros homens, amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor, não entende o que eu sou, não entende o que eu faço, não entende a dor e as lágrimas do palhaço, mundo em decomposição, puro triste, transforma o irmão meu num verme infeliz, e a minha mãe diz, Paulo acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão, os próprio preto não tá nem aí com isso não, ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui, a inveja mata um, tem muita gente ruim, ô mãe, não fala cinco nem duro, meu amor pela senhora, já não cabe isso a tudo, dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta, ei você, seja lá quem for, pra semente eu não vim, então cê enterrou, inimigo invisível, Judas incolou, perseguido, eu já nasci, demorou, apenas por 30 moedas, o irmão corrompeu, atire a primeira pedra, quem tem rastro meu, cadê meu sorriso, onde tá, quem roubou a humanidade é má, e até Jesus chorou, lágrimas, lágrimas, Jesus chorou. Vermelho e azul, hotel, pisca só no cinza escuro do céu, chuva cai lá fora e aumenta o ritmo, sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo, lembranças más bem, pensamentos bons, vai, me ajude, sozinho penso merda pra caralho, gente que acredito, gosto e admiro, brigava por justiça e paz, levou tiro, Malcom X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, J, Guevara, Tupac, Bob Marley, e o evangélico, Martin Luther King, lembrei de o truta, meu fala assim, não joga perola aos poucos, irmão, joga lavagem, eles preferem assim, cê tem desafio e age, visto que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12, um fraquejou, periferia, corpos vazio e sem ética, lotam os pagode rumo a cadeira elétrica, eu sei, você sabe o que é frustração, são, máquina de fazer vilão, eu penso mil fita, vou me enlouquecer, e um piolho diz assim quando me vê, famoso pra caralho, durão, e truta, faz seu mundo não, jão, a vida é curta, só modelo pura e dano boi boi, elas pra chupar e manda andar depois, rasga as madrugada só de mil e cem, se sou eu truta, tem pra ninguém, zé povinha é o cão, tem esses defeitos, quem cê tem não não, cresce os ódio de qualquer jeito, cruzar cê rebenta, de repente mente vai, de ponto quarenta, só querer tá no pente, se só de pensar em matar, já matou, prefiro ouvir o pastor, filho meu, não inveja o homem violento, e nem siga nenhum dos seus caminhos, Lágrimas, molha a medalha de um vencedor, chora agora e depois, aí Jesus chorou, Lágrimas 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 Vamos lá.